Curitiba não tem nenhum caso suspeito de coronavírus e a cidade deve receber ainda este ano nota máxima em um índice nacional que mede a qualidade da sua gestão financeira. Estes são dois dos destaques das audiências de prestação de contas que aconteceram nesta semana aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Na terça foram apresentados os números da situação financeira da Câmara Municipal e da Prefeitura. A diretora contábil financeira do Legislativo explicou que mesmo com um orçamento menor em relação ao ano passado, a casa economizou dinheiro e devolveu quase 28 milhões de reais à Prefeitura. O secretário de Finanças falou sobre as vantagens de um município receber o selo de bom pagador. O que é mais barato para o município é tanto contratar, porque quem vai contratar com o município sabe que vai receber ou tem mais chances de receber à vista, diferente do que era antes. E também operações, enfim, de crédito que o município pode tomar para investir na infraestrutura da cidade. Então o cidadão acaba vendo sim o reflexo disso no dia a dia. Vitor Pupi garantiu que a cidade possui equilíbrio em suas contas, mas alertou que o orçamento precisa ser monitorado constantemente. O orçamento público sempre demanda uma vigilância constante. Então da mesma forma que hoje nós temos uma certa tranquilidade, por assim dizer, é fácil desequilibrar. Quarta-feira foi a vez da secretária de Saúde apresentar aos vereadores um balanço dos serviços prestados em 2019 pelo Sistema Único de Saúde. Ela destacou que na atual gestão, a cidade alcançou o maior valor de investimentos em saúde da história. Nesses três anos de governo que nós já tivemos 17, 18, 19, o maior percentual em saúde e o maior valor nominal em saúde. Nós esse ano de 2020 devemos repetir pelo orçamento que já temos projetado na casa de 2 bilhões de reais, que resultou em todas essas melhoras que eu citei aqui. A secretária também chamou a atenção para a importância de pessoas de todas as idades manterem suas vacinas em dia. Nós estamos tendo casos de febre amarela em torno de Curitiba e a febre amarela, a proteção é a vacina e estamos com casos de sarampo em Curitiba e a proteção é a vacina. E a gente tem aí nessa reunião, né, falar sobre todo o orçamento que hoje passa de 8 bi. Então a gente tem que tomar com muito cuidado, muita responsabilidade e transparência hoje para a população, para que ela também tenha informação e conhecimento de onde é usado o dinheiro público. Todos os vereadores foram contemplados, todos fizeram questionamentos, seus comentários, agradecimentos, sugestões, mas não tivemos pergunta dos cidadãos. Sinal que estão ou estão muito bem atendidos ou não tiveram interesse em participar hoje.